Deficit Shortfall Sustentabilidade Sustainability Transliterar Transliterate Volvulus Biruta Windsock Barra Barbell Catabolismo Catabolism Presidente Chairperson Finito Finity Genuflect Genuflect Jacka Jackfruit Palindromo Palindrome Presbiopia Presbiopia Reform Refurbish Theravada Esquiliano Esquiliano Eschelian Anteromedial Anteromedial Afásico 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 Asintótico Asymptotic Autista Autista Autistic Autista Autista Autistic Chanda Anambé Cotinga Caliambeque Jalope Jalope Lepidolita Lepidolita Lepidolite Fingir estar doente Malinger Apelido Apelido Moniker Mycenas Mycenae Oxymor 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 Perniciosidade Perniciousness Praline Praline Térbio Terbium Tofu Tofu Tofus Ajustabilidade Adjustability Arxina Arxin 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 Autocefalian Autocefalis Autocefalis Catalisador Catalisador Contra-revolução Counter-revolution Counter-revolution Carlandia Carlandia Dermatologista Dermatologist 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 Empreendedor Empreendedorismo Entrepreneurship Lunisolar 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 Neandertal Neandertal Ornitoptero Ornithoptero Ornithopter Secularmente Secularly 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 Traqueite Traqueitis Traqueitis Adular Adulate Eginetan 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 Antissoro Antiserum Antiserum Aprovável Approvable Atelectasia Atelectasia Atelectasis Deicide Deicide Diopsidio Diopside Bichado Flyblown Flyblown Fraude Fraude Forgelance Hemophilia Hemophilia Espremedor Espremedor Juicer Espremedor Espremedor Chefão Kingpin Lapidação Lapidation Lapidation E aí